E pra você, amigo cliente, eu apresento a nova linha de produtos da Apollo 2025. Com um design muito bonito, um acabamento feito por profissionais, arquitetos, design, ou seja, algo feito com extremo cuidado e capricho pra você. A primeira linha que eu vou mostrar pra você é a linha Fit. São equipamentos mais leves, mais compactos, pra carros menores puxar, mas que garante totalmente o conforto que você necessita na sua viagem, no seu dia-a-dia, da sua aventura. A segunda linha que eu vou mostrar pra vocês é a linha Premier. A linha Premier são trailers com alto padrão de acabamento, com vários itens já de série, que vai também trazer muito conforto pra sua viagem. Um trailer que você vai ter o espaço interno que a gente sempre valoriza, com designs arrojados, cores inovadoras, muito bonito. Novo layout de frente desses trailers, com muito mais espaço e conforto. A terceira linha que eu vou mostrar pra vocês, que é a grande novidade, que é a linha Adventure. Essa linha Adventure são trailers preparados para a sua aventura. Tecnologia em chassi, pra enfrentar aquela estrada irregular, aquela diversidade que você precisa pra chegar naquele local lá, pra ter os melhores momentos da sua vida. E a quarta linha é pra quem busca conforto, que é a linha de Moto Home. São equipamentos com alto padrão, são equipamentos preparados pra você fazer aquela sua expedição, aquela sua viagem, com equipamentos completos, com vários itens opcionais já de série. Muito cuidado, muito capricho no acabamento interno, no acabamento externo, no design, e utilizando o que tem de melhor na questão de chassi Mercedes. Então, vamos conhecer essas linhas de produtos com mais detalhes? Vamos lá.